Música Que bom seria se eu estivesse agora Beijando os lábios de quem tanto a gente ama Trocando juras e palavras de amor Abraçadinhos, bem juntinhos na cama Música Você é tudo que eu tenho nessa vida Eu lendo o nome até dormindo a gente chama Quando eu acordo você não está comigo Abraçadinhos, bem juntinhos na cama Música Já não suporto mais viver assim estante A sua ausência o meu coração reclama Estou ansioso para ver você comigo Abraçadinhos, bem juntinhos na cama Música Música